Incentivar a prática de esportes e combater doenças. É esse o objetivo do programa Incentivo de Atividade Física lançado pelo Ministério da Saúde. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações ao vivo pra gente. Glauco, bom dia pra você. Olá Natália, bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a iniciativa tem o objetivo de estimular a atividade física em 5 mil municípios, principalmente entre as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. O lançamento do programa foi marcado por uma caminhada ontem no Rio de Janeiro com a participação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A ideia é incluir as atividades físicas na rotina dos usuários do Sistema Único de Saúde. Estão previstas a contratação de profissionais de educação física, a readequação de espaços para a prática de exercícios físicos e a compra de materiais. Só neste ano, o governo vai investir 100 milhões de reais. No ano que vem, estão previstos outros 220 milhões para ampliar o programa. Além disso, o governo também lançou uma nova funcionalidade no aplicativo ConnectSUS. É o Peso Saudável, lá onde tem o programa 12 Semanas, que ajuda a manter uma alimentação adequada e a combater o sedentarismo. De acordo com o Ministério da Saúde, a prática regular de atividade física está relacionada com a redução significativa de mortes provocadas por várias doenças, como diabetes, doenças do coração e até mesmo o câncer. No Brasil, dados de 2021 apontaram que 48% da população acima de 18 anos das capitais brasileiras não atendiam ao mínimo de atividade física recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações.